Oi gente, eu sou a Maria do canal Maria Receitas. Hoje vamos fazer uma torta maravilhosa, simples e fácil de fazer. Aqui eu tenho três ovos, parece quatro, mas não é porque um ovo estava com duas gemas, essa aqui estourou, mas não tem problema. Então vamos bater isso aqui para misturar a clara e gema. Meia xícara de chá de cenoura ralada. Vamos misturar. Eu vou acrescentar uma colher de chá de fermento para bolo, cinco colheres de sopa de farinha de aveia, cheiro verde, eu estou usando coentro, meia cebola, um tomate sem semente e 100 gramas de carne moída. Eu não vou colocar sal porque a carne já contém sal. Ah, como foi que você fez a carne, Maria, a carne, eu temperei normal, coloquei uma pitadinha de sal, um pouquinho de páprica e refoguei e pronto. Então a gente está aqui com uma marinexinha aqui, ó, eu vou ter um pouquinho de azeite de oliva e vou despejar a mistura. Então a gente agora eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de chia, se você tiver gergelim, você coloca gergelim chia, eu não tenho gergelim, só vou colocar chia. Agora a gente leva ao forno, 180 graus de 15 a 20 minutos, quando estiver prontinho eu mostro. Então a gente aqui está a nossa torta, eu vou cortar um pedacinho para vocês verem. Então a gente aqui, ó, já cortei, olha só, olha só que maravilha que ficou isso aqui. Faça aí na sua casa. Também, gente, quem não tiver o refratário de vidro, pode colocar naquelas formas de bolo, forma de alumínio mesmo, sem problema. Então dentro de já também eu quero falar, assim, que aquele que ainda não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho, compartilhe, deixe também seu comentário, mande dizer como foi que você preparou a sua torta de carne, qual foi o recheio que você escolheu. Então, com o Senhor Deus abençoe a cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.